Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o restante das comprinhas que eu fiz no Walmart Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui, tá bom? Eu fui no Walmart e fiz umas comprinhas da semana mesmo, comida e tal E fiz algumas coisinhas, comprei algumas coisinhas a mais Que eu fiquei de mostrar em outro vídeo, que era nesse vídeo Então se você gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas aleatórias Bastante coisinha, tá? Tem coisa de cozinha, tem coisa de maquiagem, enfim, tá bem aleatório esse vídeo Eu acho que vocês vão gostar Se você gosta desse tipo de vídeo, continua assistindo Vou começar mostrando coisinhas de cozinha E quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto muito de comprar as coisinhas da Pioneer Woman no Walmart Eu já tinha algumas coisinhas e aí comecei a comprar mais Uma amiga de Instagram também me influenciou E toda vez que eu vou lá, eu fico louca nas coisinhas da Pioneer Woman Que é essa marca aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, tá vendo? Pioneer Woman É mulher pioneira, né? Então eu comprei esse abridor de latas E tudo da marca dela, tipo do brand dela É tudo bonitinho, com flores, bem bonito, sabe? Coisinha assim, eu gosto de tudo na minha cozinha arrumadinho, bonitinho Bem, da mesma marca, da mesma coleção, né? Essas luvas Tá vendo? Olha que coisa mais linda Olha o detalhe Floral Olha que lindo Tem tipo uma borrachinha Ele é borrachado Comprei bem duas, né? E eu achei muito legal Enfim, achei lindo demais Combinando com o restante das coisas E comprei esse joginho de luva Porque eu tava precisando muito pra eu cozer Comprei esse jogo de facas Também da mesma marca E a mesma estampinha Floral Coisa mais linda Do mundo Eu amei Comprei esse jogo de tesouras Para a cozinha Tá vendo que coisa mais linda, gente? Vou jogar bem pertinho Pra vocês poderem ver Olha que coisa mais linda Olha, repara as unhas Que tá feia, tá? Repara na tesoura Que é linda Olha E é o mesmo design Da faca Tá vendo? Olha Então fica tudo combinadinho Tá vendo? Então eu achei muito lindo E aqui a tesoura Pra ficar na cozinha Aqui a tesoura Pra cortar frango Enfim Pra cortar coisas de cozinha Tá bom? Eu achei lindo Melinha Gente, olha Que coisa mais linda Olha o detalhe disso aqui Olha isso, gente Sério Olha que amor Olha os detalhes Olha o capricho Olha que lindo Tem uma bonelinha Pra você fazer bolo Pra servir com as visitas Você pode fazer Tirar gostinho E colocar aqui Com as suas visitas Então, tipo Eu achei ela muito linda E eu já quero as outras cores Eu sei que tem a vermelha E a amarela E eu vou comprar Mas Por enquanto vai ser essa Eu tô apaixonada, gente É a coisa mais linda do mundo Olha a mãozinha dela Bom Ah, tem mais uma coisa Dessa marca Peraí Porque eu esqueci de pegar aqui Comprei esses corredores De Macarrão Ou arroz Eu vou levar frutas Vem dois Vem dois Tá vendo Um dentro do outro O outro também é bonitinho Não sei se dá pra ver Mas o outro também é todo floralzinho E tem essa Estampinha floral também E eu tava precisando Porque o meu quebrou Bom, dessa marca Da Peraí Foram essas comprinhas E eu passei na parte De artesanato Coisas do tipo Assim, Walmart E peguei Esses arranjos florais Peguei essa flor Peguei essa Que parece aquela Que é um matinho Sabe? Eu adoro essa daqui Comprar essa daqui mesmo Natural Peguei essas folhagens E peguei essas daqui A minha intenção É fazer Um arranjo novo Ou fazer uma guirlanda Pra colocar na porta Da minha casa Porque a gente Tá entrando no verão E eu quero uma coisa Mais alegre Então Aproveitei E peguei Uma cola Uma Arminha de cola quente E peguei Os bastões Porque eu tava precisando E já Tô indo pro próximo dia Uai Bom Produtos de higiene Não sei se eu mostraria Nesse vídeo Mas né Vamos mostrar tudo Cotonete Todo mundo precisa de cotonete Né gente Desodorante Comprei esse aqui Pro meu marido E comprei Esse aqui Pra mim Adoro Os desodorantes Da Dove Só uso desse aqui Então Esses dois Acetona Tava precisando Acetona Quem assistiu O meu stories No dia que eu fui No Walmart Viu que eu fui Lá mais Pra eu comprar acetona Também Porque minha unha Tava horrorosa E já tá de novo Né Enfim É Acetona Passo de dente Gosto de usar Essa daqui Eu sempre Eu sempre uso dessa Porque ela é sensível Para as guns E eu preciso Porque é Que o remédio É sensível O negocinho de limpar o dente Esqueci como é que chama isso Como é que vocês conseguem ver Sabonete 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 que a gente usa aqui em casa É esse Gosto muito Da Olay E ele é de manteiga Pra as vitaminas Que eu comprei Comprei Essa vitamina Aqui Que é um complemento Motivagnia Gente Não sei traduzir isso Não É isso aqui É vitamina Gente Tem de tudo aqui Tem vitamina D C A K B6 B12 Biotini Tudo que você imaginar Tem aqui Tá Então eu comprei Essa aqui Para as crianças E é de gummies Daí pra mim Comprei essa De mulher Especialmente Feita pela mulher Porque eu já tenho Eu já tomo Só que Eu tomo de cápsulas Só que É Eu Tomo umas coisas Muito grandes De cápsula E às vezes Me dá Úncio Sem senão de tomar Então eu falei Vou tentar Uma de gummies Também Vocês podem ver Tá vendo Como é E eu comprei Essa daqui Que dá até energia E no antistema Com isso Tudo que tá acontecendo Do covid Aí Eu preciso Deixar o meu sistema Emone mais Né Pra cima Então eu comprei Essa pra mim Família toda Que é De imuncis Também Tá vendo Vitamina D Mais C E é mais É pro sistema Imune E ela é de Raspberry Eu acho que Raspberry Em português Eu não me engano É framboesa Então Essa daqui Tá Então foram Três vitaminas É coisa que Né Tem que comprar Esse aqui Vocês viram no vlog Pegando Dois shampoos Esse aqui Da Garnier Esse aqui É pro marido E pro Guilherme Também Esse aqui Que é um Living Conditioner Pra qualquer tipo De cabelo E um De shampoo Eu comprei um shampoo Que não é o shampoo Que eu sempre uso Mas como As lojas ainda não estão Totalmente abertas Não teve como ir comprar O shampoo que eu gosto Que é o da Joico Mas então eu comprei Esse aqui Pra experimentar Da L'Oreal Cabelos secos Né Que tem tintura No caso Meu cabelo tem tintura E ele é seco Pra caramba Então Dá uma proteção máxima Essas ladainhas De shampoo Que sempre vende Negócio de shampoo Então eu achei legal Ele tem rosemary Que eu não sei O que é isso em português Mas Eu achei legal E Resolvi comprar E foi 10 dólares Esse pacote aqui Foi 9,99 10 dólares Eu lembro Quando eu peguei Uma touca Pra colocar no cabelo Lá de tomar banho Olha como é que ela é por dentro Olha que legal Luz de plástico Tá vendo? E ela é de ossinha Foi 2 dólares Comprei essas duas máscaras De pôr no pé Pra fazer tipo um peeling No seu pé Sabe? Limpeza mesmo Em geral Então eu comprei uma pra mim E uma pro marido Pra gente fazer juntos Pra tirar o cascão Do pé da gente É Enfim Foi 3 dólares Cada uma dessas daqui E na hora que eu tava passando lá Eu até mostrei isso no stories também Então se você não me acompanha No Instagram Corre lá e me acompanha Se você tá perdendo coisa Que eu não posto aqui lá Tá bom? Eu comprei esse negócio De curvar os cílios Tá vendo? E eu estou curiosa Para testar Ele é Ele fica quente Na hora que você põe Os seus cílios Assim Ele fica quente E ele é de ligar na tomada Ele vem até com um negocinho Tá vendo? E eu estou bem curiosa Para saber E ele foi 13 dólares Tá? Olha o jeito que ele é Um normal Porque o meu tá estragado Tava bem velhinho Então eu comprei um normal Da marca do Walmart E eu acho que ele foi 2 dólares Se eu não me engano E eu mostrei também No vlog anterior As comprinhas da Elf Eu comprei um corretivo Da Elf E essa cor que eu peguei É a Miriam Neutral Ó Não dá para ver, gente É a Miriam Neutral Mostra aqui Que ele é bem grandão Tá vendo? Eu penso que deve ser O tamanho normal dele E se você Não viu eu falando no vlog Esse corretivo Ele está sendo comparado Com o corretivo da Tarte Que é o Shape Tape Shape Tape? Shape Sei lá É o meu favorito Eu não sei o nome Da Tarte Mas eu vou tentar Com uma fotinha aqui Se eu conseguir E ele está sendo comparado E eu estou curiosa Para saber se ele é bom mesmo Eu vou até abrir ele aqui agora Ó Ele é grande, gente Ele é grandão Vamos ver Ó O negócio é grandão também Vou pôr aqui Vou ver um pouquinho Caramba Hum Cheiroso Eu estou chocada Gente, ele parece que eu estou passando O trem da Tarte Em mim Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god And guess what Ele foi 5 dólares, gente E eu comprei esse aqui Por causa do Tik Tok Sério Eu estou chocada Porque o Tik Tok Dá umas dicas Muito legal Para a gente Coisas que eu não sabia Gente, eu estou chocada Com esse aqui, sério Eu estou chocada Olha esse aqui Ó Não tenho muito o que falar ainda Vamos ver Mas So far so good Ah, comprei um blush Da Wet n Wild Esse blush foi R$2,90, gente E por último Mas não menos importante Comprei esses dois produtinhos para os lábios Da Wet n Wild também Esse aqui é um Sleeping Lip Mask É uma máscara para você passar nos seus lábios e você ir dormir E eu vou falar mais dela também Lá pelo meu Instagram E Esse aqui é um Lip Scrub Olha Da Wet n Wild também Que é simplesmente um esfoliante de lábios, né? Que você passa Bom, gente Então essas foram as comprinhas de farmácia aleatórias e tudo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou e assistiu até aqui Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like Deixar um comentário também Falando o que você achou do vídeo Tá? E é isso Muito obrigada por terem assistido E até o próximo vídeo Tchau